Oi! Olá! Alface Poppy Este é Poppy A Poppy gosta muito de alface Não, aqui, Poppy 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 É que bom Que bom Que bom E pronto É cenouras É alface Ou não, isto é Isto é couve Ah, Poppy Não tenho mais É 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